Eu sou a Flávia Piovesan, sou professora aqui da PUC de São Paulo, na graduação e na pós-graduação em Direitos Humanos e Direito Constitucional, e integro o grupo da OEA, cujo mandato é monitorar o protocolo de São Salvador. E eu tenho uma grande preocupação hoje com o sistema interamericano, sobretudo com o movimento que visa a sua debilitação, o seu enfraquecimento e a perplexidade de ver o Brasil protagonizando esse processo. Então, eu gostaria de formular ao governo brasileiro essa pergunta, ou seja, se o Brasil, qual é efetivamente a ambição do Brasil com esse projeto de reforma do sistema interamericano. Se o Brasil está a mensurar cálculo aí no que se refere ao comprometimento do sistema, tendo em vista que isso tem propiciado outros países que não têm sido recordistas aí no bom trato aos Direitos Humanos, de se valerem dessa janela para ainda, eu diria, restringir a potencialidade, a capacidade do sistema. E eu digo isso como professora, como acadêmica, como lutadora pelos Direitos Humanos, com a imensa gratidão que a nossa região há de ter pelo sistema interamericano. Como sempre, o Frizo é um sistema que salvou vidas, que tem salvado muitas vidas, tem tido uma função extraordinária em democratizar a nossa região, na consolidação do Estado de Direito, na consolidação do regime de direitos humanos. E espero eu que o Brasil possa trazer essa resposta e com sensateza avaliar qual é a verdadeira ambição. Se o Brasil defende o sistema interamericano, que o faça levantando a bandeira de um sistema independente, autônomo e que respeite as suas decisões. Eu tenho acompanhado a trajetória brasileira e até o caso Belo Monte, o Brasil cumpria as decisões do sistema interamericano, da corte, da comissão, beneficiando vítimas e permitindo a transformação de políticas públicas, de marcos legislativos, aqui de marcos legislativos, em prol dos direitos humanos. E o pós-Belo Monte demonstra uma atitude extremamente agressiva, de atacar o sistema, claro que o Brasil pode criticar uma das suas recomendações, mas se entrou no jogo internacional, há de cumpri-lo de boa fé e é o que eu aguardo realmente do governo brasileiro, do Estado brasileiro, que possa com lucidez reavaliar este projeto, os seus riscos que colocam em comprometimento a densidade, a importância e a história do sistema interamericano, da qual todos nós nos orgulhamos, da qual todos nós fomos, em maior ou menor parte, beneficiários. Quer dizer que isso não se coloque em risco com este ataque brutal que o Brasil tem levantado com relação ao sistema interamericano pós-caso Belo Monte, que a sua insatisfação com relação a um caso não transforme de forma aí perniciosa, perversa, em destruição, em erosão de todo um sistema extremamente valioso, o mais importante sistema internacional de proteção de direitos humanos, no caso brasileiro, no caso da nossa região. Então, vamos lá.